Eu quero claramente te encontrar, claramente te encontrar, eu quero claramente te encontrar, eu vou ser, eu sou meu Deus pra mirar, eu te expulso, eu já peço, já peço meu lar, quase um minuto quero te encontrar, eu sentimento que preciso controlar, porque você se foi, não está aqui, não está aqui. Coralida, a gente vivia um tempo de muita solidão, apesar das redes sociais, daqueles dos contatos, quanto mais pessoas, mais a gente percebe o quanto que era o nosso sozinho, e a puxada de nosso ser. E é por isso que a gente, ao ver durante o show, vai a gente fazer uma pausa, uma música, tudo, pra que a gente, através de uma condição, possa conversar um pouco com o mundo. Galera aí, ó. Que a gente não para pra fazer isso, talvez a gente nunca tenha parado pra conversar com Deus. Mas, enquanto a gente não fizer isso de liberdade, a gente não consegue se sentir completamente feliz. Olha o chefe. Porque todo mundo, todo mundo, carrega um buraco no peito, algo que precisa preencher o teu coração. E só o amor pode fazer isso. Só o amor pode preencher o vazio, só o amor pode dar sentido à vida. Só o amor pode te fazer feliz. Olha o Juninho. Só o amor pode te dar força pra seguir lutando a tua vida, a tua caminhada. Só Deus tem esse amor pra te dar. Dessa forma, tão plena e completa. Dá uma chance pra Deus essa noite. Permita a grita na tua vida. Ao cantar essa canção com a gente, perde a vergonha. Repete o preconceito. Para um pouco que eu trouxe convicções. Que você se unificou e que você não abre mão. Dá uma chance pra Deus. Você vai perceber que se esse amor te tocar, você nunca mais será o mesmo. Não dá pra ser o mesmo. Depois, experimentar o amor de Deus. Não que a vida se torne mais fácil, porque os problemas deixam desistir, o impasse de mágica. Não. Mas com esse amor, você encontra a força, a coragem. A licençada de cabeça erguida, de peito aberto. E poder me dizer sem mentira, sem hipocrisia, sem... Eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu não tô sozinho. Eu sou feliz porque Deus me ama. Eu sou feliz porque Deus me ama. Traz esse amigo pra tua caminhada. Desde há muito tempo que eu tô caminhando por você. Se isso não acontece, é só porque você não permite. Dá uma chance pro amor da tua vida. Dá uma chance pro seu filho. Compensa com ele. Ele te escuta. Coloca teus dores, as tuas feridas. A vida tá te machucando. Tá roubando a tua paz. Tá roubando a tua alegria. Tá roubando o sentido da tua vida. Volta a viver. Canta essa canção pra gente. E faz dela a tua conversa. Se você conhece essa canção, canta junto. Se você não conhece, escuta. E me ouvindo, vai dar o coração. Amém. 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 O meu choro te espera Nada que o Espírito Venha a chorar Eu não vou chorar Preciso de ti Aqui Nada que o Espírito Venha a chorar Eu não vou chorar Preciso de ti Para me posicionar Só você Mas eu não vou chorar E me dar as paz E o nome do meu olhar Sabe Eu não vou chorar As flores do silêncio Que eu persisti Em esquecer o teu saber Eu sei que você Enquanto meu mar Estenda as suas mãos Entregue o seu sentimento Sabe Sabe Vem avançar Eu não vou chorar Preciso de ti Aqui Ali vou chorar O meu Espírito Vem avançar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Preciso de ti Vem avançar Vem avançar Vem avançar Vem avançar Vem avançar Eu não vou chorar Quando teu Espírito Vem avançar Eu não vou chorar Preciso de ti O meu Espírito Vem avançar Eu não vou chorar Quando teu Espírito Vem avançar Eu não vou chorar Preciso de ti Aqui Ali vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vem avançar Vem avançar Vem avançar Mais uma vez Nós estamos pedindo esse abraço Que você possa Dar o primeiro passo Abraçando as pessoas ao seu redor Fechando os olhos Para você deixar Essa relação entre os outros Não deixe Nada tirar você desse lado Eu estou erroso com essa flor Eu não posso nem falar direito Que ele possa consumar As suas mãos Que ele saiba Enxergar Teu coração Que ele saiba Que ele saiba Que ele saiba As dores do silêncio E te fazer O novo O novo O falso sorriso que traz A falsa alegria Que sustenta Que sustenta Com medo de abrir Seu coração E mostrar O que verdadeiramente há Não tenha medo de Deus 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 Canto Manda-te ver Espírito Vem me abraçar Eu não vou chorar 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 Você é tudo pra mim Você Faz Vem Vai com vocês, vamos lá. Minha história só fez sentido, eu te conheci com seus olhos, sua face me levam a ler o que percebi, se às vezes me escondo em você, eu me acho, nem dá pra disfarçar. Esse lugar você faz me dançar, não me esqueça. Canta para aí, vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Além de você, se às vezes me escondo em você, eu me acho, nem dá pra disfarçar. Ah, preciso dizer, você faz muita falta, não é o que o Espírito é o que você quer. Pois sem você, eu pude entender que não é fácil viver. Sem você, meu coração me disse, não é fácil viver. Sem você Sem você É preciso amar O que? E não dá pra você Sou uma coisa pra falar Que sou um grande alegre Você diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais E você me entrega Você me entrega Mas você me entrega E você me entrega Eu não me afo'RE no amor Você me entrega Meu coração Amor, amor, que quer que eu vá Você, você está aqui Pois e você, que eu pude entender Que não é fácil viver sem você Pois e você, que eu pude entender Nas palmas, vamos lá Pois e você, que eu pude entender Que não é fácil viver sem você Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Pois e você, que eu pude entender Sem você, que eu pude entender E essa canção se chama Aracal Nós temos cantado com vocês Eu vou te voltar pra cima Adoraria dar um abraço Que eu adoro em vocês Que vocês são maravilhosos Sintem essa graça de Deus e de São Paulo Vamos lá Que eu adoro em vocês 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 Porque eu adoro em vocês Se inscreva no canal 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 E aí 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 Agora vamos invadir o Camarim Os caras A gente veio por onde? Por ali? Por aqui Nossa, fila de gente agora Agora tipo Vai galera na live aqui Conseguimos Vamos lá Nossa, já tem uma galera ali na porta Live do Ricardo Pedrinho Você viu? Obrigado Live do Ricardo Olha quem está aqui Na live agora Grevão, Rogério Live do Rico Live Peguei um pedaço do show Os caras aqui fazendo reunião Vamos embora Agora vamos procurar o Bruno Vamos procurar Vamos voltar no palco agora Levar o transmissor do dozinho Olha o que é o post-show Acabou Vamos subir no palco aqui Olha a correria que é para desmontar o trem Vamos invadir o palco aqui agora Olha o frango Live Live no e Olha o próximo atração aqui Galera desmontando tudo Olha o Herminho Herminho na live aqui Olha o motinha na live aqui Olha o motinha Beleza Herminho Fala um hello para a galera E aí E aí E aí Sonzeiro Olha Dozinho Olha o resto da equipe Ricardinho Casei Cara que casou Casei Cadê o Betânio Aqui olha O bastidor do Herminho Onde ele faz o som aqui Do monitor da galera Próxima banda Agora vamos vazar aqui Pelo fundo Maletinha Maletinha O computador eu vou guardar aqui Olha o Betânio Aqui olha Lucão Vai E aí galera Muito bem O carro 1 Correu né O carro 1 Correu Correu Bom Agora vamos concorrer aqui Valeu moçada Que ficou aí até agora Um abração para vocês O Bruno Está lá embaixo Eu não vou poder descer lá agora Falou com vocês Cadê o trem aqui Desliga Olha lá